Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de do lixo ao luxo Então galera, se você tá animado, não esqueça de deixar um joinha pra mim porque ajuda muito o feedback da série E essa série tá tendo um feedback maravilhoso, então não esqueça de deixar um joinha Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito E também me siga nas redes sociais que tá sempre aqui embaixo na descrição E eu vivo interagindo com vocês por lá, conversando, então me siga lá Bom galera, a nossa Judite acabou de acordar, então eu vou colocar ela aqui pra usar o banheiro A gente já tá muito bem aqui no desafio Estamos indo bem, já temos ducha, já temos cama, então a gente tá indo relativamente bem Eu vou mandar ela comer iogurte depois de ela usar o banheiro Coitada, fazendo necessidades em público Gente, essa vida não tá fácil, é a cara dela Ainda bem que ela gosta do ar livre, né? Mas enfim, vamos ver se não tem ninguém aqui na churrasqueira fazendo comidinha Ó, tem comidas aqui, já estragaram? Hambúrguer Não, não estragou, vamos comer hambúrguer Que ótimo, não estragou o hambúrguer Deixa esse iogurte aí e vai comer O... o hambúrguer Vai comer o hambúrguer Ó, vamos aqui jogar no lixo esse... esse iogurte E vamos aqui comer o hambúrguer, né? Vai lá, pega o hambúrguer pra comer E galera, eu queria muito que viesse na cidade o festival de... Ah, eu esqueci o nome do festival É aquele festival que você vende as coisas, sabe? Ué, porque ela não comeu o hambúrguer? Comer hambúrguer vegetariano, comer o hambúrguer aí É aquele festival que você vende as coisas Eu só esqueci o nome do festival agora Mas vocês sabem qual é o festival que eu tô falando, né? Porque a gente foi lá com a Spencer no Desafio dos Sem Bebês Vender alguns quadros E a gente ganhou muito dinheiro Então eu quero muito que esse festival venha logo Pra Judite fazer quadros pra vender Porque dá muito dinheiro, é sério O povo paga tipo triplo nos quadros Então é muito legal E eu quero muito que venha É... come esse cachorro-quente aqui também Já que não estragou Come também aí o cachorro-quente Come aí E vamos lá E ela terminou de comer Ela não tá 100% cheia, né? Mas fazer o quê? Aqui também não tem comida Enfim, eu vou mandar ela tomar uma ducha agora Toma a ducha E depois que ela tomar a ducha Eu vou pedir pra ela cavar isso aqui Porque precisamos de dinheiro, né? Isso aqui dá pra colher? Dá, então vamos colher Tem alguma coisa aqui pra cavar? Hum... aqui tem Vamos cavar E por aqui, será que tem? Tem essa planta pra colher Vamos colher Tem rãs Rãs sempre valem bastante, né? Então vamos pegar as rãs Não podemos esquecer das rãs E o inventário dela tá cheio, tá? Então termina logo aí o seu banho E deixa eu ver se aqui não tem mais alguma coisa assim Mais alguma pedrinha pra gente colher Mais alguma rã pra gente procurar Ó, tem essa aqui Dá pra gente cavar, então E ela achou uma cápsula Vamos vender Porque não vale a pena ficar abrindo essas cápsulas Vamos vender essas flores aqui também Deu 50 Achamos outra cápsula Ó, que legal Vamos vender Vamos colher isso aqui também Achamos uma rã Que dá pra vender por 100 Muito bom Vamos vender as flores Outra cápsula Gente, a gente já tá com quase mil Olha que maravilha Vamos vender isso aqui também E vamos vender os morangos Temos 10 morangos Pronto Ficamos com 784 Ótimo 784 Já é um bom dinheirinho, né? Será que aqui não tem mais nada? Eu acho que não tem, hein? Eu acho que aqui realmente não tem mais nada Então eu vou pedir pra ela vir aqui fazer uma pintura clássica grande Porque ela já tá no nível até que bem bom assim de pintura Ela já tá no nível 3 E quanto mais ela pinta Mais ela sobe no nível de pintura Então é bom deixar ela pintando Pra ela ganhar habilidades na pintura, né? Pra quando chegar o festival A gente conseguir fazer quadros Que valem mais dinheiro, né? Então vamos lá, Judite Pinta aí Que eu sei que você vai conseguir ter sua casinha, Judite Vamos vender Vale 200 Não é muita coisa, né? Mas Vamos fazer uma pintura pop agora Pintura pop grande É 100 a mais do que a gente pagou, né? Vamos ver então por enquanto aqui Se não tem mais ninguém Se não tem ninguém fazendo churrasquinho Se não tem mais uma pedra pra gente colher Acho que não tem mais nada pela arredondeza não, hein, galera? Não tem muita coisa Eu acho que hoje a gente podia sair pra conhecer pessoas Ir pra uma balada Já que a gente tá com um dinheirinho Ir pra uma festa Não sei Alguma coisa pra conhecer pessoas Porque ela merece, né? E ela tá bem Ela precisa de diversão e comida Então eu acho que a gente pode sair pra comer O que vocês acham? Ir pra uma balada Pra ganhar diversão Pra conhecer pessoas Porque Acho que uma balada Ia valer a pena E ela tá além da maná Que alguma diversão dela sobe, né? Mas não, não Vem aqui vender Vende E daí quando ela terminar o último quadro A gente vai sair com ela Jiu-jitsu terminou aqui o quadro Vale 193 Então vamos vender Vamos usar o banheiro E daí sim a gente vai pra uma balada Eu não sei se a gente vai encontrar alguém na balada Porque hoje é terça-feira ainda, né? Mas não custa tentar Deixa eu colocar aqui a roupa dela de festa Trocar de roupa Roupa de festa Nem adianta, né? A roupa de festa é a mesma roupa dela Casual Então ela vai assim mesmo pra balada Tadinha Eu vou levar aqui as coisas dela Porque qualquer coisa A gente acampa mesmo lá perto da balada Então deixa eu colocar a barraca dela no inventário A ducha também E o cooler também Porque qualquer coisa Ela fica lá mesmo onde ela tá, né? Mas enfim Vamos pra balada Chegamos na balada, galera E antes de qualquer coisa Eu vou mandar ela comer Porque tadinha Ela tá morrendo de fome Então vamos aqui pedir uma comida Ela vai pedir Pretzels Pãezinhos Batatas fritas Vamos pedir batata frita Porque não é tão caro É só 10 milhões Então vamos pedir Aqui uma batata frita E já sentou uma moça aqui do nosso lado Vamos conversar com ela Porque não sabemos Se a Judite gosta de homens Ou de mulheres Ainda temos que descobrir O que que ela gosta, né? Vai que ela gosta dos dois Ou de mulheres Ou de homens Não sabemos Então vamos conversar aqui Ué, por que ela não comeu? Come batata frita Tem uma leve bugada Vocês viram? A moça ela foi embora Ok A Judite tá comendo as batatinhas fritas Depois eu vou mandar a Judite pegar mais uma porção E a gente consegue colocar isso no inventário dela? Não, não conseguimos O que é ruim, né? Porque a gente pagou por essas batatas fritas Era pra dar pra gente colocar no inventário Mas enfim Come mais aí uma porção de batatas fritas Pega mais uma porção Porque você ainda não se alimentou 100% E a gente não vai jogar essa batata frita fora Então come aí o máximo que der Coitada Essa roupa aqui não é nada balada, né? Mas Pelo menos Ela tá saindo Tá socializando Então Então tá ótimo Ó, pega mais uma porção Come mais uma porçãozinha E daí você vai lá pra pista dançar E E aproveitar, né? Ganhar um pouquinho de diversão Conhecer algumas pessoas Porque é sempre bom conhecer pessoas Tem esse cara aqui O Joaquim Ela pode se apresentar pra ele Fazer uma apresentação amigável Para o Joaquim Vamos lá Vamos se apresentar Pra todo mundo Vamos lá Se apresenta aí, Judite Ela se apresentou Ela adquiriu habilidade de dança Onde é que ela tá? Ela tá aqui dançando Ih, ela veio dançar do lado da Ela veio dançar do lado da Cintia Eu acho que é Cintia o nome dela, não é? Vamos conhecer a Cintia É, é Cintia o nome dela Vamos conhecer E a Jade tá aqui também A Jade também é bem bonita, hein? Vamos conversar com a Jade Jade, fazer uma piada de toque-toque pra Jade Vamos lá A Cintia é alegre Ó que legal Cintia é uma pessoa alegre Vamos perguntar sobre o dia da Cintia Vamos lá Vamos aqui conversar, né? Tamo aqui na balada Tamo aproveitando Tamo aqui dançando E a diversão dela tá subindo? Hum, não tá subindo muito Eu queria que a diversão dela subisse mais Vamos Dar um elogio sincero pra Cintia Vamos conversar com o Joaquim também Conversa com o Joaquim Vamos discutir a teoria das cores com o Joaquim Conhecer o Joaquim Vamos lá E a balada hoje não tá muito lotada Como eu falei pra vocês Porque é terça-feira Obviamente não é tá lotada uma balada, né? Terça-feira, né? O Joaquim é extrovertido Ó que legal Legal ele ser extrovertido, né? Vamos conversar mais com ele Vamos Hum Discutir interesses O que ela quer fazer? Ela quer Subir de nível na habilidade de pintura E ela quer Começar uma carreira Não, você não pode começar uma carreira, minha querida Vamos lá Vamos conversar mais um pouquinho com a Cintia Vamos alegrar o dia da Cintia Elas podem ser amigas também, né? Então Vamos lá Vamos conversar aqui com ela Não tá dando pra Não tá dando pra conversar por quê? Não sei Mas olha com quanta gente ela tá conversando Ela tá socializando super hoje aqui na balada, hein? Judite tá Sensualizando Judite tá socializando um monte aqui na balada Vamos exibir passos? Vamos exibir os passos Eu quero exibir passos de dança O que ela quer fazer? Dançar Com a apresentação de DJ Tá, então exibir os passos aí, Judite Vamos exibir os passos Eu acho que ela vai exibir os passos, hein? Pra geral na balada Ó Judite aqui exibindo os passos Pra todo mundo ver Gente, o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo da egípcia aqui? Que dança é essa, minha querida? Judite tá aqui Aproveitando a baladinha Pelo menos ela tá se divertindo, né? Pelo menos ela tá se divertindo Vamos lá Vamos conversar Vamos perguntar sobre o dia da Cintia Vamos conversar mais um pouquinho com a Cintia A galera tá toda animada aqui dançando E a Judite gostou bastante da Cintia, né? Eu achei que a Judite gostou bastante Tem a Jade também Que a Jade é bem bonita Vamos fazer uma piada sobre políticos com a Jade Vamos discutir interesses com a Jade Já é 3 horas da manhã Então eu creio que daqui a pouco a balada já vai acabar Vamos lá Ainda bem que a gente trouxe a nossa barraca, né? A gente pode dormir aqui Vamos contar uma história engraçada pra Jade E depois eu quero que ela venha aqui E coma mais batatinhas Vamos pegar uma porção de batata E ó quem chegou aqui Arrasando no look A Laura Caixão A Laura Caixão é... A Laura Caixão tem dinheiro, né galera? Todo mundo sabe que a Laura Caixão é bem riquinha aqui no The Sims Então vamos fazer uma apresentação pra ela Ih, ela tá furiosa Laura Caixão está furiosa aqui na balada Não sabemos porquê, mas tá furiosa A Judite tá feliz, né? Tá com sono, mas tá feliz Então conversa aí com a Laura Caixão E a gente comeu várias... A gente comeu quase a batata toda Mas pelo menos a gente não desperdiçou batata, né? Desperdiçar batata frita É... É quase um pecado É quase um crime desperdiçar batata frita, né? Mas enfim, a balada acabou Porque... As pessoas foram embora, né? Então eu acho que tá na hora da gente ir pra casa Opa, opa, opa Tem um cavalete aqui Vamos fazer uma pintura a partir de referência Pra ver como que a Judite se sai Judite, vem aqui fazer uma pintura a partir de referência Com o cavalete Pra ver se você já tá dominando Então vamos ver O que a gente pode pintar A gente pode pintar... Esse poste Vamos pintar o poste Vamos lá Pinta o poste aí Será que a Judite também vai conseguir Pintar o poste tão bem Quanto a Flávia no Desafio dos Bebês? Só quem tá aqui desde o começo do canal Sabe o que a Flávia fazia No Desafio dos Bebês, né? Gente, a Flávia lá pintava Obras de 13 mil E era só um poste Era incrível Saudades, Flavinha, do Desafio dos Bebês Ó, nível 5 de pintura A gente subiu de nível Que é ótimo E viramos a noite na balada, né? É, Judite Tá que tá Tá... Já estamos com 11 milhões Olha que... Olha que ótimo Bastante dinheiro E quanto que valeu o quadro? 109 É, não valeu muito o quadro Mas... Valeu até que bem, né? Não foi tanto Mas não foi também tão pouco Eu vou colocar aqui a barraquinha dela Deixa eu colocar a barraquinha dela aqui Ué, não dá pra colocar? Eu quero colocar no mundo Coloca no mundo aí sua barraca Porque você vai dormir aí mesmo Né? Pra que ir pra casa Quando a gente tem barraca? Dorme aí E galera Vou encerrar o episódio de hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da Judite na balada Comentem aí com quem vocês querem Que a Judite paquere Se vocês querem que ela paquere A Jade A Cintia O Joaquim Comentem aí com quem vocês acham Que ela deve cruxar Eu acho que ela se deu bem com a Cintia Mas não sei Vocês tem que me ajudar Se você gostou do episódio Não esquece de deixar um joinha pra mim De se inscrever no canal De compartilhar o vídeo com todo mundo Um beijão E eu fui! E eu fui!